E aí galerinha do meu canal Vamos gravar um vídeo aqui, tá ligado? Rolezinha aqui, é porque eu tô fazendo a caminhada aqui, galera Depois eu vou deixar uma foto no finalzinho do vídeo aí pra vocês verem, tanto que eu tô gordo Tô gordo pra porra, velho Aí eu tenho que fazer uma caminhada aqui Tô aqui na casa da mãe da minha namorada aqui, já sabe, né, mano? Aí, morgado pra caralho Epa, epa, olha aqui Olha o carro aqui, eu sei que Você não quer ser atropelado pelo carro, né? Olha lá na frente tem um cidadão nele lá, cuidado Que cacete Que eu sou, já Nunca nem chegamos Falei, ó Ei, meu Deus do céu Falei, puxar o carro nosso aqui Costumam andar de carro, né, bonitão Não vai andar de pé, não Quando chegar o voo Fazer uns flexionar bem legal Eu vou ver, gente, ó Esse dia eu não fui lá, não fez nem 10 Mentira, eu fiz 100 Oh, lasqueira Só na primeira puxa Oh, lasqueira E aí, amor O braço é o meu, né? Ei, espera aí, uai Tá perdida Tá perdida Tá perdida Tá perdida Tá perdida Soltou os gado aí, ó Soltou os gado, ó Daí, eu não tinha que levar Tá escravo mais estamos na floresta dos macacos tem uma macaquinha na minha frente andando correu uma macaquinha vamos pegar a galera essa macaca nossa uma trilha nossa 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 e o lago tá linda e ela sumiu lá e vamos na mãe aqui que tô todo cansado ela foi papo e papo aqui mas o xixi Ah, cara, assustei, mano. Ai, achou. Bom, boa saída daqui. Vamos sair daqui? Ah, medo. Vamos subir aqui, ó. Furgoso monstro. Então, vamos pra cá. Ah, não, aqui tem uma estrada que sai ali também. Qual é a experiência? O macaquinho tá correndo hoje, hein? Muito legal, velho. Passou mal. Calma, amor. Eps. E aí, bandida? Fala com ele. Bandidão. Ah, ó, chama o bairro. Quando eu não vai descer de carro? Ah, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.